Fundo Virtual do Google Meet Novidades do Google Meet Fundo Virtual Como ativar o fundo virtual do Google Meet? As reuniões via Google Meet ficarão mais divertidas a partir de agora. Depois de liberar o fundo borrado ou colocar um filtro para disfarçar as bagunças da sua casa, agora o aplicativo de chamadas em vídeo vai permitir que você escolha pano de fundo. Possa ser escolhido entre dezenas de opções ou um personalizado. Pano de fundo ou fundo virtual do Google Meet. Eu sou Odécio Pereira, instrutor de informática do canal Classroom Tecnologia Inteligente. Se você já gostou do tema desse vídeo, ativar fundo virtual do Google Meet, então inscreva-se no meu canal e clique no sininho para receber novidades em tecnologia. Então, vamos nessa. Esse vídeo está muito bom. Vamos colocar fundo virtual no Google Meet. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Ativar fundo virtual do Google Meet. É a novidade do Google Meet para você colocar fundo virtual nas suas videoconferências, nas suas videoaulas. Mas para isso, primeiro você tem que atualizar o Google Chrome. Então, vamos atualizar o Google Chrome. Para isso, você abre uma nova guia e na parte superior direita, ao lado da sua foto de perfil, nós temos três pontinhos. Vamos clicar nos pontinhos e aqui embaixo temos o botão configurações. Vamos clicar nesse botão configurações. Você, aqui do lado direito, vai clicar em sobre o Google Chrome. Então, você vai clicar nesse botão sobre o Google Chrome. E aqui, ele vai atualizar para você o Google Chrome. Então, depois de atualizado, você tem que fechar todas as guias ou janelas que você tem abertas do Google Chrome. E, de preferência, aconselho a reiniciar o seu computador. Feito esse processo, o seu Google Chrome está atualizado. Com o seu Google Chrome atualizado, agora você pode abrir o Google Meet. Você vai clicar nos três pontinhos e vai clicar em Nova Reunião. Criar uma reunião instantânea. Agora, abrir o Google Meet. Vamos colocar um pano de fundo. Você pode colocar esse pano de fundo ou fundo igual, como desejam falar, antes de participar da reunião. Então, aqui nós temos esse botão. Ativar pano de fundo. Vamos clicar sobre ele e abrir essas janelas logo aqui abaixo. Aqui nós temos o botão desfocar um pouco o pano de fundo. Se você está em uma sala que está meio bagunçado, você pode clicar nesse botão e ele vai desfocar um pouco o seu pano de fundo. Esse aqui é o botão que ele vai desfocar bem o pano de fundo. Então, o seu pano de fundo vai ficar bem desfocado. Ok. E aqui o botão, você desativar o pano de fundo. E aqui nós temos várias imagens. O pano de fundo. Pode clicar e ele já coloca para você o pano de fundo. Pode notar que falha as imagens. Você escolhe a imagem. Você já tem bastante pano de fundo. Ó, bastante pano de fundo. E você também pode escolher do seu computador. Se você já tem uma imagem no seu computador, né? Você pode clicar nesse botãozinho aqui de mais. Você vai no local onde tem a imagem. E clica sobre a imagem e abrir. Olha só. A imagem aqui. Estava no meu computador. Eu escolhi outra do computador. Escolhi uma imagem. Olha só. Uma sala de aula. Legal. Fica mais outra imagem. Escolhe a imagem. E abrir. E ele já fica aqui com o arquivo para você. Ok? Então, agora vamos clicar no botão participar agora. Só lembrando para você, professores, mestradores, que para colocar pano de fundo, esse fundo virtual, seu computador, ele deve ser um computador bom. Bom, computador novo, 4 GB de memória, um processador bom. Porque senão, a sua chamada, a sua videoaula, vai ficar travando. Então, não fica legal colocar pano de fundo. Se o seu computador for um computadorzinho mais antigo, né? Já daquele que está na hora de aposentar e comprar um novo em 10 vezes. Então, tem que ser um computador bom. Se o computador não for bom, a sua videochamada não fica legal. Vai ficar travando a sua videoaula. Ok? O computador tem que ser bom. Agora, vamos clicar em participar agora. Ok. Ok. Aqui está a sua videochamada. Você também pode trocar seu fundo virtual com esse botão aqui embaixo. Mais opções. Esses pontinhos. Cicamos sobre ele. E aqui nós temos o botão alterar pano de fundo. Veja que abriu aqui, nessa parte lateral, os mesmos procedimentos anteriores. Pode trocar o pano de fundo a hora que... também pode tirar o pano de fundo aqui nesse botão. Muito bem. Agora, vamos fechar aqui nesse botão. Eu vou convidar uma pessoa para participar da reunião. Então, eu já adicionei o Kiko e vou fazer uma videochamada com... Vou mostrar aqui para vocês. Vai entrar na sala. Veja que aqui tem um convite. Vai entrar na sala de aula. Participar. Então, desta vez. Vou ficar aqui com o Kiko. Reunião. Esta vez de novo. Bem, vou ficar aqui. Participar. Então, vejam que o Kiko não tem... O Kiko está me vendo, né? E está sem pano de fundo. Ok? Então, agora eu vou aqui. Vou alterar o pano de fundo. Vou colocar um pano de fundo. Bem, vamos ver. Olha só o Kiko. Bora me ver com o pano de fundo. Você pode trocar esse pano de fundo a qualquer momento. Vou mudar para outro pano de fundo. Aqui, ó. Verso. Certo? Tá? E tu, agora, vê. Verso. O teu pano de fundo. se eu colocar na sala de aula, vê o meu pano de fundo. Pano de fundo. Virtual. Ok? Legal, né? Sem instalar programa nenhum. Só lembrando vocês que para colocar um pano de fundo, você tem que ter um computador potente. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Pano de fundo. Vamos colocar o pano de fundo nas suas videochamadas. Então, lembrando vocês, você pode clicar aqui nos três pontinhos, né? E colocar alterar pano de fundo. Você quer tirar o pano de fundo. Clicar o botão. Quando você quer colocar no pano de fundo, é só escolher a imagem dezenas que tem aqui no Google Meet. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ativar fundo virtual do Google Meet. novidades do Google Meet. Como colocar no fundo virtual. Se você gostou desse vídeo, então, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para receber novidades em tecnologia. Fundo virtual do Google Meet. Um abraço a todos. Até a próxima! vez mais. Até a próxima! E aí Obrigado.